Hoje eu encontrei os divertidamentes, como alegria, raiva, tristeza, medo e nojinho. A ansiedade transformou todos eles em ansiedades. E agora eu tenho que trazê-los de volta ao normal. Então assista o vídeo até o final para saber como eu vou fazer isso. Ah! Ai! Nossa! Eu consegui! Eu entrei! Ah! Preciso fazer tudo! Eu tenho que fazer logo! Eu tô com medo! Na verdade eu não tô com medo! Eu tô ansioso! Ah! Eu tenho que fazer muita coisa! Ah! Eu preciso fazer tudo o que eu preciso fazer para a gente ficar feliz! Eu tenho que ficar feliz! Na verdade a gente precisa agilizar as coisas para ficar menos nojento aqui! Oi! A gente tem muita coisa para fazer para não ficar triste no final! Ou ficar! Ah! Olá! Galera! Tudo bem com vocês? Ah! Mais um para dar trabalho! Não pode! A gente tem que fazer muita coisa! Não pode só fazer negócio aqui! Ai ansiedade! Pera aí! Pera aí! O que aconteceu com vocês? Por que todos vocês estão laranja? Ah! Estamos todos ansiosos! A gente tá cheio de ansiedade! Sim! Nós estamos cheio de ansiedade! E Beto! É cheio de ansiedade e alegria! É cheio de ansiedade e nojo! É cheio de ansiedade e tristeza! Estão todos ansiosos! O que? Olha só! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Olha só! Não dá para parar! Não dá para parar! Ei! 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 Calma! Sorte as suas! Que eu sou o grande herói da vila Speed Mill! E eu estou aqui para ajudar! E agora eu vou trazê-los de volta às suas emoções originais! É isso que a gente precisa! Ah! Pera aí! O que aconteceu aqui? Ah! Parece que todo mundo saiu correndo de ansiedade! O que? Pera aí! Todas as emoções saíram correndo? Ah! Tudo aconteceu! Cada um foi cada dia! Ah! E por que você não foi? Ai! Eu estou muito triste para sair correndo! Eu estou muito triste para sair correndo! Eu tenho muita coisa para fazer! Mas eu tenho muita coisa para sentar! Eu estou indo para a sua cabeça! Ah! E agora, galera! Como que eu posso tentar salvá-las? Ah! Eu não vos faço a mínima ideia de como trazer as emoções de volta ao normal! Ah! Eu não tenho ideia de como fazer isso! Ah! Você tem ideia? Como? Está vendo aqui na parede as esferas? Ah! Estou vendo! Cada um representou emoção! O azul é a tristeza, o roxo é o medo, o amararão é a tia, o espelho é a raiva e o vinho é o toque! Você entrega cada um para sempre! Você vai voltar ao normal! Ah! Pera aí! Então, quer dizer que se eu pegar isso aqui e entregar para você, você vai voltar ao normal? Sim! Eu devo voltar ao normal! Ah! Então, pega aqui, tristeza! Ah! Eu vou pegar a tomara que der certo! Ah! Olha só! Você voltou ao normal! Ah! Eu voltei! Ah! Eu ia perguntar por que você está triste, mas eu esqueci que você é emoção do tristeza! Mas tudo bem! Agora eu já sei! E aonde será que foi? Todas as emoções! Elas devem ter ido lá para baixo, né? Eles podem ter ido para qualquer lugar! É uma ansiedade imparável! Eles podem ter corrido para qualquer canto! Ai, cara! Tá bom! Então agora a minha missão é trazer todas as emoções de volta ao normal! Então deixa eu pegar uma esfera de cada emoção! Cheguei nesta ilha aqui, galera! Mas qual emoção deve estar nela? Bom, eu acho que pode ter todo tipo de emoção, menos o medo, né? Pois afinal é muito perigoso de chegar até aqui! Ele nunca enfrentaria algo tão perigoso assim! Porque afinal... Que medo! Dá medo? Peraí! Medo! Isso não é perigoso! Eu estou com medo de ficar por aí! Eu estou me escutando! Medo! Oi! Oi, espírito! Eu estou aqui nesta ilha agora! E foi muito perigoso chegar aqui! Mas agora está mais perigoso ainda! Eu estou saindo! E eu preciso... Que que foi? Se acalma! Peraí! Como que você conseguiu chegar até aqui antes de tudo? Ai, eu também não sei! Eu estou sempre correndo! E de repente quando eu fui perceber eu já estava aqui! Ai, agora eu não tenho como voltar porque eu tenho muito medo! E eu vou te estender! Eu posso cair! Ai, cara! Se acalma! Se acalma! Você não está somente com isso! Você está com ansiedade, hein? Ai! Você está com ansiedade, eu nunca pensou! Para de andar! Para de andar! Fica parado! Olha só! Eu tenho algo que é muito bom que pode resolver o seu problema! O quê? Você tem um robô para me ajudar nas tarefas? Não! Afinal, eu acho que um robô não iria te ajudar mais! Eu tenho isso aqui! É! O que é isso? Uma espécie de uma esfera do movimento? E após você triscar nela, você provavelmente vai voltar ao normal! Eu voltei ao normal! Isso! Está vendo? É! Eu estou vendo, mas eu estou com medo! Como é que eu vou parar aqui? Como eu vou voltar? Bom, agora aí está a grande questão! Como é que você vai voltar? Voltando por aqui! Vem, vem medo! Ai, eu estou com medo! Não tem como você me carregar não! Ai! Está bom! Eu vou te carregar até lá! Suba aqui nas minhas costas! Vai lá! Vai com cuidado! Está bom! Prontinho! Medo! Agora é só você entrar dentro do Expresso que você vai ser levado lá para a central! Ok? Ah! Muito obrigado! Espírito! Você me salvou! Isso é muito seguro! Ai, cara! Bom! Você só vai saber se você entrar e andar uma viagem! Está bom? Boa sorte! Vai lá! Vai! Está bom! Está bom! Deixei para o outro lado! Está bom, galera! E agora? Aonde será que estão as próximas emoções? Mande aí nos comentários quais são elas! Porque eu não estou lembrado! Eu lembro que tem a raiva, a alegria e qual é a outra que falta? Mande aí para me saber! Ah! O que é aquilo ali? Eu estou vendo! Ai! Está tudo empoeirado aqui! Eu tenho que tirar essas coisas! Todas essas coisas! Espera aí! Nojinho! Ah! Ótimo! Mais um para me ajudar! A gente tem que limpar tudo isso porque está tudo empoeirado! Ah! Por que você está limpando tudo isso? Ah! Porque está tudo nojento! Está tudo empoeirado! Eu preciso tirar isso daqui já! Se acalma, Nojinho! Se acalma! Olha só! Não precisa limpar tudo isso aqui não! Tá bom? Relaxa! Ai, tá bom! Só mais essa parte de cá! Talvez aquela parte lá na frente! Ai, galera! Um pouco lá de dentro! Definitivamente! Essa é a emoção da Nojinho com um pouco de ansiedade! Olha só como ela está ansiosa para arrumar as coisas e deixar o mais limpo possível! Porque ela tem nojo de tudo! Ai! Tá bom! Ainda bem que eu tenho mais uma espera aqui comigo! Nojinho! Se acalma! O que foi? Você vai me ajudar? Ah! Não! Ah! Então não tem que trabalhar não, vô! Ei! Se acalma! Que tal você pegar essa espera aqui e segurar ela para mim? Ah! Segura ela? Mas ela não parece que está tão... Olha só! Funcionou! O que foi? Você tomou banho? Tomei! Ah! A única coisa que não dá nojenta nesse lugar então! É sério isso? É! Pela primeira vez! Peraí! Então quer dizer que você voltou ao normal? É! Ainda bem que eu voltei ao normal! Agora eu estou vendo esse xigueiro daqui! Não quero ficar aqui mais não! Ah! Tá bom! Já que você não quer ficar aqui... Então que tal você pegar o Expresso junto com o Medo e voltar lá para a central? Ai! O Medo está lá? Ele é meio nojento! Ele tem tanto medo que ele começa a suar! Eu acho que eu vou pegar o Rodom da frente então! Valeu pela dita! Speed! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ok, galera! Mais uma emoção! Ok, já são três emoções de cinco emoções que nós já conseguimos trazer de volta ao normal! Então, aonde será que está a raiva e a alegria? Galera, eu estava andando procurando a alegria e a raiva e de repente eu encontrei aquilo ali! É! É literalmente a raiva pulando no meio da lava! Deixa eu ir lá! Raiva! Raiva! O que é, Speed? O que você está fazendo aí? Eu estou correndo e espalhando minha raiva para todo canto! Se acalma! Se acalma! Olha só! Eu vim aqui para te salvar! Quem me salvar o quê? Você veio aqui me atrapalhar! Eu tenho coisa para fazer! Eu não posso ficar parado! Se acalma, cara! Olha só! Eu vim aqui para trazer de você de volta ao normal! Quem trazer eu de volta ao normal? O quê? Como é que você faria isso? Ah, te entregando uma cápsula da raiva! Até para! E você roubou esse negócio daí! Eu não pego coisa de gente que roubou, não! Ah, é! Ah, é! Ah, galera! E agora? Como que eu posso fazer com que a raiva segure a cápsula? Dá raiva! Hum, peraí! Eu acho que eu tive uma brilhante ideia! Raiva! Você é boa no parkour? É claro que eu sou! E se eu não for boa no parkour, eu consigo nadar na lava de boa! Ah, é? Então eu vou te pegar no parkour! Vem! Sai daqui! Aham! Olha o drible! Ah, é? Ah, é? Eu vou te pegar! Não importa para onde você vai! Aham! Eu vou te pegar! Joga essa cápsula aqui! Beleza! Agora pula para cá! Pula para cá! Pula para cá! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Não vai não! Eu vou para aquele canal! Ai, 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 ai! Eu peguei! Oh! Você pegou a cápsula da raiva! Oh! A cápsula da raiva! Eu adoro essa cápsula! Ela é perfeita para mim! Isso! Você fez isso só para me salvar, né? Claramente! Eu sou o seu herói! Eu te salvei, cara! Quem matou você me salvar? Eu que tenho que resolver meus pepinos! Ah, mas você estava com ansiedade e tudo mais! Aí eu te salvei! É! E agora eu estou com muita raiva de você! Você fica tentando se pagar dinheiro a toda hora! Ah! Eu queimi! Eu queimi! Eu vou te acabar com você! Ah! Ah! Socorro! Eu tenho que despistar a raiva! Volta aqui! Eu já procurei por todos os locais da mente! E o último local que falta é este aqui, galera! Mas até agora eu não achei a alegria com a ansiedade! Onde será que ela está? Olá! Alegria! Speed! Não! Fica longe daqui! Fica longe? Mas por que o William fica longe daqui? Oi, Speed! Ansiedade! Pelo jeito você já descobriu o que está acontecendo aqui, né? Pelo jeito! Peraí! Você prendeu a alegria! Não só isso! Mas eu transformei todas as emoções em ansiedade! Agora eu tenho um trabalho destrichado por todos os cantos! Ah, não! Isso não é nem um pouco bom! E olha, pra você saber, eu já transformei quase todas as emoções de volta ao normal! Só falta alegria! O quê? Não, não! Eu preciso que tudo seja ansiedade pra que eu faça todo mundo trabalhar e fazer todas as tarefas possíveis! E não deixar nada de fora! Ah, é? Mas isso não vai acontecer! Eu vou trazer a alegria de volta ao normal com essa récala cápsula aqui, ó! Da felicidade! Você quer realmente fazer isso, né? Então eu não tenho escolha! Você vai ter que enfrentar as minhas pequenas ansiedades! As suas pequenas ansiedades! Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que você está fazendo? Ansiedade! Uó! Você não vai me impedir! O quê? Eu quero que tudo seja ansioso! O quê? Não! Ninguém precisa ser ansioso assim como você, ansiedade! É claro que precisa! Eu tenho muita coisa pra fazer! Ai! Um baú! O que é isso? Uou! Isso aqui pode me ajudar! Já sei! É isso que eu vou fazer! Vem cá, suas criaturas feias! Eu vou acabar com vocês! E ó! E ó! Nossa! Por que que tem tantas assim? Parece ser um... Um enxame de vespas! Isso daí é... Cada coisa que me dá ansiedade! O quê? Eu não acredito! Tem esse tanto de coisas! Sim! Às vezes as pequenas coisas podem fazer grandes estragos! Ai, cara! Tá bom! Eu vou ter que dar um jeito nelas agora! Vai, vai, vai! Volta uma! Boa! Ai! Não acredito! Até as pequenas tarefas você consegue! Claramente! E agora eu já sei um jeito de te parar! Ai, eu quero ver se você vai conseguir me parar! Se eu acabar com a sua raça! Ai! Ai! Eu quero ver! Lá, 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 lá! Uou! Ih! Tá! Ih! Você consegue me pegar! Ih! Ai! 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 Prende, 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 prende! Não! 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 Isso aí! Hahaha! Ai! Mentira daqui, respeite! Eu tenho muita coisa pra fazer! Todo mundo precisa ficar com ansiedade junto comigo! Claramente que não! Você está fazendo mal para todas as emoções! Isso não é nem um pouco bom! Então você vai ficar aí até você repensar no que você fez, ansiedade! Ai! Eu não gosto de ficar fechado! Eu preciso fazer alguma coisa! Eu tenho ansiedade, cara! Daí eu te transfiro pra um local ainda maior! Mas um local onde você não possa fazer mal pra ninguém! Então, alegria, pode deixar que eu vou te salvar! Olha, pega logo essa cápsula aqui da felicidade! Uou! Olha só! Conseguiu! Ai! Eu estou me sentindo bem melhor agora, espitinho! Obrigada! Você me salvou! De nada! Olha! Então com você! Você foi a última emoção! A eu transformar de volta ao normal! Ou seja, todas as emoções voltaram ao normal! Isso aí! Agora podemos voltar ao central e trabalhar normalmente! Tudo isso graças a você, Speed! Relaxa! Que isso! Precisando da ajuda, é só chamar! Pois o Speed, o melhor herói do Brasil, está aqui para ajudar! Obrigado! Eu kendira! E se você também... Obrigado! Você também...